Olá, pessoal, boa noite. Ah, boa noite. Peraí que a câmera tá pro lado errado. Olá, Bruna. Finalmente a gente conseguiu. Conseguimos. Que coisa boa, finalmente. Oi, gente. Pessoal que vai entrando. Eu vim correndo, gente. Eu tava treinando. Eu tô com roupa de esporte ainda. Ontem eu tava toda arrumada de batom e o Instagram não funcionou. Pois é. Ontem... É verdade. Ontem o Instagram não tava abrindo a live ali pra gente. Eu vi que hoje você tava ali na correria, né? É, terça e quinta eu tenho treino de noite. Então eu vou treinar. O treino nem acabou. Tive que sair mais cedo, correndo, pra não atrasar a live. Aí terça e quinta pra mim é mais difícil. Oi, gente. Aí, galera, dá like, né? É, vamos deixar o like aí que eu ainda tô com roupa de capoeira ainda. Nem deu tempo de trocar. Tá de capoeira. Tava. Nossa, que legal. Que bacana. Nossa, que legal. É, aí não deu nem tempo de trocar de roupa, nem nada. Nem passar batom. Mas tá certo. É bom que a gente vai fazer nossa live hoje. E pra começar, Bruna, eu queria que você... Todo mundo... Eu acho que quem não conhece a Bruna ainda, já sigam ela lá nas redes sociais dela, no seu pessoal e também nos outros canais de comunicação científica que você tem de divulgação. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre você. E o porquê que você gosta de astronomia, como a astronomia te interessou. E também, claro, do papo astronômico, do giro astronômico. Fala um pouquinho pra gente. Ai, legal. Bom, primeiramente, obrigada pelo espaço aqui pra gente falar um pouquinho sobre esse assunto que eu amo, que eu sou apaixonada. Eu comecei a gostar de astronomia com, assim, por volta de uns oito anos de idade ali. Eu já procurava as revistinhas, procurava uma fita cassete que o meu pai comprou sobre o sistema solar. E eu acho que foi ali que começou a minha paixão por esse tema. Porque eu fiquei fascinada com os planetas, com o espaço, aquela coisa tão misteriosa, tão bonita. E dali começou a minha paixão. Então, as revistinhas superinteressantes, revista Recreio, elas foram, assim, a minha... Foi onde tudo começou, né? Então, de lá pra cá, eu não parei mais de consumir esse tipo de conteúdo. E com o passar do tempo, a gente teve acesso muito mais fácil a esse tipo de conteúdo por causa da internet. Então, a internet facilitou bastante. E daí eu comecei, sim, a adentrar realmente nesse mundo. E é um tema que, quanto mais você consome esse conteúdo, mais apaixonado você fica. Porque mais perguntas surgem, mais mistério ainda. Quando você pensa que tá desvendando o mistério, você descobre que é só o começo, né? Então, é algo, assim, pra mim, fascinante. Então, foi assim que eu comecei a gostar de astronomia, desde pequenininha. Mas você é jornalista, certo? Então, por que você escolheu o jornalismo e a divulgação científica como jornalista e não astronomia? Essa jornada sua, como foi? Então, eu, assim, desde também pequena, tudo começa, eu acho que, meio lá na nossa infância, né? Que a gente vai pegando, assim, separando o que a gente gosta, o que a gente se atrai mais, né? Então, desde pequenininha, eu sempre gostei muito de falar. Desde pequenininha, eu sempre gostei muito de me comunicar. E, assim, chegou um momento que eu tava lá no ensino médio, no terceiro ano do ensino médio, que a minha escola levou os alunos pra conhecerem uma universidade. Falaram, olha, a gente vai hoje conhecer a universidade e um dos primeiros laboratórios, o primeiro, a primeira sala que a gente entrou era a sala de jornalismo. E aí, a galera que estuda comigo, se tiver alguém aqui assistindo, vocês vão lembrar que, inclusive, a pessoa que conduziu a gente ali na faculdade, ele era um professor de jornalismo. E aí, eu fiquei encantada com aquilo, eu fiquei apaixonada. Só que, desde pequenininha, como eu gostava de ler a revista Recreio e aquela coisa toda, né? Se tinha... Tudo que tinha a ver com ciência me atraía muito. Então, daí eu pensei, poxa, pra eu ser cientista, eu acho que vai ser muito difícil, sabe? Eu achava que ia ser muito difícil ser cientista. E aí, eu falei, por que não fazer o jornalismo e falar sobre ciência? Que é uma coisa que eu gosto tanto que eu já, né, gosto de consumir esse tipo de conteúdo. E assim foi. Durante aquele período ali da adolescência, eu passei no vestibular pra estudar lá no Rio de Janeiro, na capital, a faculdade de física, lá do Rio, né? Acho que era na... É, UFRJ. É, UFRJ. Fazer física. Só que eu morava no interior, né? E aí, é complicado deixar o interior do estado, ir pra capital. Não tinha recursos pra isso na época, né? Então, segui ali a minha jornada, segui minha vida. E aí, quando eu consegui fazer o curso de jornalismo, eu falei, agora, agora eu vou fazer jornalismo, e aí eu já tava fazendo a divulgação científica. Por quê? Naquela, naquele período, naquela época, né, eu ainda não tinha condições de estudar jornalismo, porque era muito caro. A faculdade de jornalismo, a mensalidade, naquela época, que já tenho, assim, há bastante tempo, ela era mais de mil reais. A sua mensalidade era mais de mil reais. Então, era algo, assim, era algo pra mim ainda inacessível, né? E a física, eu não pude, porque era muito longe, era lá na capital, não tinha como me manter. E aí, e assim foi. Aí, o que que eu falei? Por que que eu não faço, então, um blog? E aqueles conteúdos que eu traduzia, que eu já pesquisava, que eu já deixava guardado nas minhas pastinhas, no computador, falei, vamos deixar isso público, né? Vamos fazer um blog e colocar ali pro público. E foi assim que tudo começou, né? Eu comecei, já ali, movida a esse sonho de ser jornalista, de falar sobre astronomia, de encontrar pessoas também que quisessem falar sobre isso, né? Porque tem uma coisa que eu percebo, que é assim, é muito difícil no nosso dia a dia, no dia a dia, você conseguir falar sobre o que você ama. Às vezes, assim, não surge uma oportunidade. Quando surge uma oportunidade, a gente quer agarrar pra falar sobre aquilo que a gente ama. E lá onde eu morava, em Tatiá, interior do Rio, eu encontrava muita dificuldade, assim, de falar sobre esse tema com amigos, com parentes, familiares, né? Então, eu tentava encontrar na internet, né? pessoas com os mesmos interesses, né? Pra gente falar sobre os mesmos assuntos. Muito interessante você já ter passado no vestibular pra física. E, então, esse interesse é realmente genuíno em estudar astronomia. E, bem legal mesmo. E, eu queria saber, porque dentro do jornalismo, também, eu sei que você sempre gostou muito de astronomia, queria falar sobre isso, mas o jornalismo é muito amplo. você pode abordar diversos assuntos na mídia, no jornalismo, e você resolveu fazer da divulgação científica, talvez, o seu carro-chefe. E como é ser jornalista e falar de divulgação científica no Brasil, hoje? Então, hoje, eu acredito que seja, assim, um desafio, né? Principalmente, nesse período que nós estamos vivendo, em que há, assim, a gente lida com essa questão do fake news, né? Então, o papel do jornalista é justamente filtrar essas informações, passar essas informações corretamente, né, para o público, porque eu percebo que há muita desinformação também. Então, o papel do jornalista nesse cenário, ele é muito importante, ele é extremamente importante, porque nós estamos vivendo um período em que eu acredito que nesses últimos anos nunca se falou tanto em ciência, em todo mundo, né? Então, assim, é realmente, assim, os jornalistas têm um papel fundamental. E eu percebo que, com o tempo, com o passar dos anos, na internet, nesse ambiente online, cresceu a quantidade, cresceu, assim, um número de jornalistas de divulgação científica, né, e de plataformas e de sites que deram espaço, jornais que deram mais espaço para falar sobre isso, né, porque eu me recordo que quando, assim, há uns 15 anos atrás, eu me recordo que era difícil a gente encontrar nos portais de notícias um conteúdo mais completo, um conteúdo mais elaborado, algo que entregasse melhor aquela informação, né, era tudo muito, assim, só, era só um pouco, era uma pincelada sobre o assunto, sabe? Superficial. Isso, era superficial. Então, assim, quando você queria realmente se aprofundar naquele tema, naquela notícia, para entender melhor o que estava acontecendo ali, por que daquela descoberta e como que eles chegaram ali, você tinha que buscar lá na fonte, você tinha que buscar em sites estrangeiros, você tinha que fazer uma tradução, né, tinha que entrar no site da NASA, esse tipo de coisa. Então, foi assim que eu comecei, devido, assim, a minha curiosidade, né, chegou um ponto que nos portais de notícias eu já não conseguia saciar, assim, aquela vontade, né, de aprender mais, de ler mais sobre aquele conteúdo. Aí, eu comecei a buscar essas fontes, comecei a fazer o trabalho de tradução e de, também, o trabalho que eu acho muito interessante, que é você pegar uma matéria extremamente complexa, você ir realmente pegar aquele conteúdo bruto, né, e transformar aquilo ali num conteúdo, assim, já digerido para o público, né, fica mais fácil de entender, fica mais fácil a leitura, fica mais gostosa, e isso atrai mais pessoas também. Boa noite, Jefferson, do Universo Genial, que deu boa noite para a gente, é um prazer ter você aqui na nossa live, todos vocês, e eu queria aproveitar que você falou sobre isso, Bruna, e te perguntar que eu acho que é uma coisa um pouco grave, digamos assim, no quesito dos cientistas. Como que é para um jornalista dialogar com o cientista? Porque muitas vezes, pelo menos dentro da física, eu vejo que muitos de nós não temos essa vontade de falar com a imprensa, e muitos dos cientistas também não tem, não procuram assessoria de imprensa das universidades, os jornalistas ficam sem saber com quem entrar em contato quando surge uma notícia, algum especialista da área, tem essa certa distância entre o cientista e o jornalista. Como que você enxerga essa relação? Então, é algo que realmente assim, deve faz sentido, porque assim, tem que ser melhorado. Eu percebo que muitas vezes o jornalista, ele entrega, ele tem que entregar tudo muito rápido, ele não tem muito tempo às vezes para elaborar uma matéria muito bem feita, então se ele procura aquele cientista e não consegue absorver toda a informação, as conversas são bem diferentes, porque aqui a gente tem alguém que vai falar algo muito técnico às vezes, que vai acabar passando aquela informação de uma maneira muito bruta, muito técnica, e o trabalho do jornalista é realmente simplificar um pouco daquilo ali, então assim, eu penso que isso é algo que realmente tem que ser melhorado, eles têm que trabalhar mais em conjunto para conseguir, porque também o público, ele deve saber, ele deve saber das descobertas maravilhosas que acontecem no universo, de tudo que os cientistas estão trabalhando, eu acho que é do interesse do público, sim, então tem que haver uma parceria muito maior nesse sentido, sabe, para a gente alcançar um conteúdo mais relevante, mais completo para o público, é extremamente importante, sim. mas assim, sabem que, eu tenho percebido que assim, com o tempo assim, eu tenho percebido que existem alguns jornalistas, né, que já trabalham há muito tempo nessa área, e que eles já têm assim, as pessoas certas que eles procuram, sabe, os especialistas, assim, que eles vão lá para tirar as dúvidas, né, então assim, existe isso também, né, essa parceria. E na sua opinião, como você acha que a gente pode melhorar essa comunicação, ser mais eficiente? Por exemplo, as universidades, ter um banco de nomes de professores de cada área que estariam dispostos a conversar com jornalistas a respeito de certos assuntos, que outras medidas nós poderíamos tomar dentro da universidade para tornar essa relação um pouco mais eficiente? É, então, eu acredito que realmente, você criava um canal que consiga unir tanto o jornalista e o cientista, isso seria, realmente assim, seria o ideal, né, um canal dentro da própria universidade que os jornalistas pudessem contatar ali os cientistas diretamente, né, porque a gente precisa também de cientistas que queiram também, né, fazer essa ponte, assim, né, participar mais, né, a gente sabe que, assim, o jornalista, cada um tem um papel fundamental muito importante na sociedade, né, mas se eles trabalharem em conjunto, nossa, vamos fazer um trabalho maravilhoso, né, então, se dentro da própria universidade isso for mais, assim, incentivado e principalmente incentivando a divulgação científica dentro da faculdade, acho que é um bom negócio, assim, é um caminho, sabe, bem legal. Eu estive no congresso de divulgação científica, o primeiro foi em São Paulo, alguns meses atrás, e foi uma discussão muito grande a respeito disso, e tinham muito poucos cientistas envolvidos nesse, nesse congresso, a maioria era jornalista, e teve muita reclamação também nesse sentido, dos cientistas estarem mais abertos para dialogar com jornalistas e também que muitas vezes os cientistas falam os cientifiquês e não querem abrir mão desses cientifiquês e reclamam quando o jornalista usa metáforas, analogias, para fazer o público compreender melhor aquele assunto extremamente complexo. Como que a gente pode chegar no meio termo no caso de agradar, por exemplo, os cientistas, mas também fazer um texto minimamente palatável para o público, porque não adianta a gente chegar lá também e escrever como um artigo científico que as pessoas não vão se interessar por esse assunto. Uma das pessoas que estava lá falando, palestrando nessa conferência, ela falou assim, muitas vezes eu contactei um cientista e ele pediu para eu ler a tese dele de doutorado, que fala exatamente sobre esse assunto. Então, não é uma, a maneira que essa relação deveria ser levada. Então, como a gente pode balancear os cientifiquês com uma linguagem mais palatável, mas também tomar cuidado no caso daquele jornalismo sensacionalista que coloca manchetes para receber cliques, distorce um pouco o resultado da pesquisa para ter mais visualizações. Como a gente faz essa, balanceia esses dois lados? porque tem os dois lados, tem o lado cientista e tem o lado jornalista. Sim, tem os dois lados e aí esse é realmente um tema interessante a gente falar sobre isso porque a gente está mexendo com aquilo que é do interesse do jornalista e aquilo que é do interesse do cientista. E ali a gente tem que chegar a um consenso e o público que é o alvo do jornalista e também é o alvo do cientista porque o cientista ele está ali pesquisando e é para o público também. A gente vai usufruir também daquela tecnologia, daquela descoberta e tudo mais. Então, tem que se chegar num consenso. Eu acredito que dentro da comunidade científica existam ali os cientistas que são mais abertos. Então, assim, eu acho que tem é muito de perfil também. Hoje, a gente vê mais pessoas da academia falando com o público. Eu fico legal, eu gosto de ver isso. Eu acho legal quando eu vejo o pessoal da academia que tem já esse perfil mais assim próximo do público. Então, eu acho que é uma questão de fazer, traçar esse perfil de quem está realmente à disposição, quem realmente gostaria de fazer essa ponte. a gente também tem isso, para que ambos se sintam confortáveis. E, realmente, para o jornalista pegar um paper ali, pegar um artigo, pegar uma tese ali e desmiu o sacro ali para ele produzir um trabalho dele, dificilmente ele vai conseguir fazer com que o trabalho dele chegue ao público da maneira que deveria. Porque ele usa dessas metáforas, dessas... Ele simplifica a linguagem porque também a gente tem um público que ele se assusta quando ele lê algo muito complexo. Para você ter uma ideia, eu estava no trabalho e sempre que eu tenho oportunidade de falar um pouquinho sobre astronomia, eu falo. Aí teve uma amiga que chegou e falou assim, amiga, olha, eu gosto de admirar o céu, de olhar as estrelas e tudo mais. Ela falou, mas ela falou assim, eu não me interesso por esse assunto porque eu acho muito difícil. Eu não sei nem o que é uma estrela, eu não sei como que é a estrela. Eu gosto de olhar para a estrela, mas é um assunto tão complexo que me assusta. Então, por esse motivo, ele não quer nem ver. Só que dependendo da maneira como você vai abordar aquele assunto, vai atrair atenção. O jornalista, ele tem uma missão que é assim, ele tem que montar ali a chamada do texto, vamos botar assim aqui, ele tem que criar ali aquele título, um título chamativo, mas ao mesmo tempo, como você falou, não pode ser sensacionalista. Porque imagina, você está ali conversando com o cientista, ele te explica, ele te mostra, ele te fala tudo, você faz uma entrevista com ele e vai montar ali a tua matéria, teu artigo. E aí você faz uma chamada sensacionalista, então é complicado, porque o nome daquele cientista vai estar ali, também no artigo, na matéria. Então tem que, os dois lados, eles precisam agir em conjunto, trabalhar em conjunto para fazer um bom trabalho. E é um trabalho de utilidade pública, é um trabalho para o mundo, para o público, isso é muito importante. Quais são as maiores diferenças que você vê entre um cientista fazendo divulgação científica e um jornalista fazendo divulgação científica? Olha, agora eu vou ter que falar um pouquinho da minha classe. Porque, assim, uma coisa que me incomoda muito é quando eu pego nos portais de notícias algumas gafes que eles cometem. Por exemplo, a gente tem uma sonda que está orbitando ali o Sol. E aí, essa nave que está orbitando o Sol, em determinada ocasião, parece que ela fez, assim, um voo mais aproximado do Sol, já feito em toda a história, né? E aí, eles foram noticiar isso e escolheram a imagem de um outro orbitador que nem era aquele, sabe? E colocaram aquela imagem bonita, porque realmente era uma imagem muito bonita que a NASA colocou lá no site, né? Da NASA, aquela resolução top e eles usaram aquela imagem. Só que, na verdade, não era aquela sonda, aquela nave. Era uma outra, né? Então, assim, são gafes, né? Que acabam sendo, acontecendo. Só que eu posso tentar também explicar isso dizendo o seguinte, o cara não tem tempo. ele tem que fazer tudo muito rápido. Ele precisa lançar aquela matéria o mais rápido possível. Mas, se dentro dessa área, se dentro dessa área tivessem mais divulgadores científicos, mais jornalistas de divulgação científica que entendem mais daquele tema, ele iria saber diferenciar que aquela não era a nave, não era Solar Orbiter, era outra, né? Então, tem essa questão. Porque o jornalista hoje, ele tem que falar sobre diversos assuntos. Ele não fica só falando sobre aquilo, ele não fica muitos, a maioria, a maioria dos jornalistas. É pauta quente. Então, assim, saiu ali, ah, o foguete da SpaceX explodiu. Aí eles colocam assim, olha, explodiu, mas não tinha passageiros a bordo, né? E nem era um bolo, imagina, não era um lançamento para tripulado, era só um teste, né? Então, acontecem essas gafes mesmo e é algo que me chateia muito, assim, sempre que a gente vê alguma gafe, assim, a gente comenta, né, quem é divulgador científico, a gente sempre comenta, a gente sempre aponta, eu acho que a gente tem que apontar mesmo para que eles se atentem, assim, porque é algo muito importante, né? Quando a gente está falando sobre qualquer notícia que a gente dá, é uma responsabilidade muito grande, ainda mais hoje, né? Quero aproveitar e mandar um abraço para o pessoal que está aí, o Daniel Jansen. É, o Dan está perguntando, mas tem gafes graves? Você já se deparou com alguma gafa grave na divulgação científica? Sim, inclusive do lançamento da Artemis 1, parece que, se eu não me engano, um grande jornal, assim, CNN, falou sobre o Artemis 1 como se já tivesse acontecido, sabe? Eles colocaram a chamada, assim, como se tivesse lançado, né, a missão Artemis 1 que não ocorreu até hoje, né? Então, é uma gafa grave, né? Verdade. Eu, por exemplo, como cientista, que eu tenho dificuldade na divulgação, é exatamente a linguagem, porque como eu estou acostumada com a linguagem da ciência, com a linguagem de artigos científicos, por exemplo, se você passar lá no meu canal do YouTube, é difícil eu colocar um título chamativo, porque eu não consigo nem pensar num título chamativo, são títulos, assim, extremamente técnicos e que não acabam não engajando por esse motivo. inclusive, durante os vídeos, aprender a fazer mais metáforas, analogias, para que seja um vídeo mais simples, de mais simples compreensão para as pessoas que não são da área. Eu tenho muita dificuldade disso, de fazer isso, e o jornalista faz muito bem. A gente vê jornalistas com colunas científicas numa linguagem fantástica, que eu particularmente leio e falo, nossa, assim dá para entender, mas eu não tenho essa percepção. Eu, como cientista, eu não tenho essa percepção muitas vezes. Eu acho que eu simplifiquei para caramba, que eu arrasei, a pessoa escreve, ah, não entendi. Como eu posso simplificar mais? Então, do meu lado de cientista, eu vejo que a gente tem muita dificuldade realmente em fazer um texto, uma pauta um pouco mais simplificada, porque a gente estuda tanto isso por tantos anos que a gente leva alguns conceitos como óbvios, que na verdade não são para a grande maioria. Então, como cientista, eu vejo essa dificuldade que a gente tem em transpor nosso conhecimento de uma maneira um pouco mais simplificada para o público que não é da área ou como sua amiga que só gosta, acha legal, mas que talvez seja muito difícil. Porque jornalista faz isso muito bem. É verdade. É realmente, assim, o papel do jornalista é simplificar, é colocar ali numa linguagem mais próxima do público, é dar exemplos, a gente vê muito a gente vê muito assim, comparações às vezes, do tamanho de um ônibus, a gente faz algumas comparações assim, então assim, a chamada também das matérias, dos artigos, tem que ser chamativo, tem que fazer uma provocação, então assim, realmente assim, eu acho que como você falou, se tiver essa ponte, se jornalista e cientista conseguir trabalhar em conjunto, nossa, a gente faz um trabalho fenomenal assim, né? Com certeza, ia ser o máximo, devemos fazer mais colaborações entre cientistas e jornalistas, com certeza, os dois lados saem ganhando e mais ainda, o público sai ganhando com matérias mais interessantes. É verdade. E eu como cientista fazendo divulgação científica, você como jornalista fazendo divulgação científica, nós somos concorrentes ou nós somos colaboradoras? Por exemplo, várias revistas de divulgação científica tem colunistas cientistas e tem colunistas jornalistas. Como que você vê isso mais como uma concorrência, como uma colaboração, como um apoiando o outro? Eu vejo como uma colaboração, né? Para mim, assim, é uma colaboração, porque um precisa do outro, né? Então, como a gente falou aqui agora, o jornalista, ele tem um papel ali que é muito importante, ele faz, ele tem uma habilidade que é importante para a comunicação e o cientista tem uma habilidade muito importante também para a sociedade e tudo mais. Então, se a gente fizer essa fusão, né? Então, é como a gente falou, se a gente consegue unir essas habilidades, a gente faz um trabalho fenomenal, e tanto o pesquisador, o cientista que já faz a divulgação científica, muitas vezes, ele também, ele também, assim, precisa do outro, né? Que é o jornalista tirar uma dúvida, alguma coisa assim. Então, acho que colaboramos, e principalmente, não só pelas habilidades, né? Que são mais acentuadas em um ou outro, mas também pelo trabalho, pela importância do trabalho da divulgação, pela importância de noticiar, de dar aquela notícia. Então, às vezes, eu penso assim, ó, tem tanta coisa incrível acontecendo no nosso universo, mas tanta coisa, nossa, incrível, que eu queria que todo mundo soubesse. Então, quando eu vejo um cientista participando ativamente, falando, fazendo vídeos, né? Trazendo artigos de divulgação científica, isso é maravilhoso, né? O cientista que está próximo da comunidade, o cientista que está próximo do público, né? Do público leigo, e está ali fazendo aquele trabalho árduo, que a gente sabe que é um trabalho de formiguinha, é um trabalho de encantar pessoas, de trazer essas pessoas para o mundo da ciência, né? E a gente sabe que o futuro, e a gente já está vivendo isso, não dá nem para falar mais do futuro, né? A gente já está o presente, ele já pede muito que tenham pessoas engajadas na ciência. Então, é um trabalho maravilhoso ver o cientista perto, assim, do público produzindo conteúdo. Oi, Nicolinha. Tudo bom? Oi, Nicolinha. E eu acho uma das pautas que foram, uma das pautas que foi bastante relevante nessa conferência de divulgação científica foi a desinformação que tem ocorrido nos tempos que nós estamos vivendo, né? A propagação da desinformação. Como que você, Bruna, e os seus colegas jornalistas veem esse tema? Como a gente pode trabalhar mais para tentar combater essa desinformação que está se propagando de maneira sem precedentes nesse mundo conectado? Como a gente pode lutar contra essa desinformação? Então, realmente, isso é um assunto muito importante. Eu acho que cada vez mais a gente tem que combater mesmo fake news, desinformação. a gente sabe que, infelizmente, isso se propaga muito rápido e para quem faz um trabalho sério, um trabalho ali que a gente tem tanta, se esforça tanto para entregar corretamente aquele conteúdo, né? Tudo bonitinho, aí chega alguém, faz ali um conteúdo usando fake news, né? Fazendo uma chamada provocativa falando, olha, asteroide vai bater na Terra de tal, gente, pelo amor de Deus, não faz isso para caçar clique, para, sabe? Então, tem um caso que é muito interessante, que é o caso da fosfina em Vênus. E esse caso da fosfina, eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho sobre ele, porque ele, os jornalistas acabaram também anunciando a questão da fosfina, porque foi divulgado ali numa revista muito famosa, né? Na Nature, então, todo mundo ficou assim assustado quando saiu isso aí, ah, então tem indícios de vida lá em Vênus e tudo mais. E quando saiu, tem as pessoas que têm acesso primeiro, né? Tem aquela galera que tem o acesso primeiro, deu o conteúdo para produzir, para traduzir, para divulgar. então, começou esse burburinho e daqui a pouco estava todo mundo falando da fosfina em Vênus e aquilo ganhou relevância, atingiu muitas pessoas, gerou euforia, né? Em toda a comunidade científica, toda a comunidade jornalística e depois a gente foi ver, né? Que não era nada daquilo, que foi um grande engano, né? Que aconteceu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado, quando a gente faz esse trabalho de comunicação, né? Mas esse caso aí foi um caso que pegou todo mundo, né? Devido a essas circunstâncias aí, né? Ganhou, assim, uma relevância muito grande, né? Por estar lá na Nature esse artigo. E a ciência também é feita de etapas, né? Então, assim, quando sai um resultado, tem que tomar um certo cuidado. Aconteceu a mesma coisa em 2012, mais ou menos, eu acho que foi em 2012, eu estava terminando o meu doutorado e eu estudo, assim, meu objeto de estudo principal é a radiação cósmica de fundo, que é um objeto lá do universo primordial, uma radiação que vem lá do início do universo e tem uma assinatura que aparece na radiação cósmica de fundo que indica, nessa radiação, que indica que o universo sofreu uma inflação, uma expansão muito acelerada lá no começo. E muita gente procura isso, porque essa teoria da inflação não é comprovada até que isso seja encontrado na radiação cósmica de fundo. Em 2012, eu estava numa conferência, o pessoal do BICEP, que é um experimento, relatou que eles tinham encontrado, soltaram champanhe, foi aquele burburinho na comunidade científica, até porque esse é um resultado de prêmio Nobel, entendeu? Mas, no fim das contas, não era isso, eles mediram, o que eles mediram estava correto, mas não era da radiação cósmica de fundo, era de contaminantes, eram contaminantes da galáxia e não essa assinatura primordial. Então, foi um caso da mesma forma. As pessoas começaram a suspeitar, nossa, mas se fosse dessa magnitude, outros experimentos já tinham visto isso antes, porque que ninguém viu, aí a comunidade científica começou a refazer os cálculos, refazer e perceberam junto com um time da Europa, de um satélite, que, na verdade, os resultados estavam corretos, mas a conclusão estava equivocada. Isso acontece muito na ciência, a gente só tem que tomar cuidado na hora de divulgar esses resultados para a imprensa e divulgar até mesmo dentro da comunidade científica. Esperar, nesse caso da fosfina ainda foi um pouco mais grave, porque o artigo já tinha passado na avaliação por pares, o artigo já tinha sido publicado, no caso que eu mencionei, o artigo ainda estava só no preprint, o artigo não tinha ainda sequer sido aceito para a publicação, então a gente tem que tomar um certo cuidado e também saber que a ciência comete erros, como qualquer outra área e isso também acontece. É verdade, e assim, é muito interessante a gente falar sobre isso, e sobre a questão das fake news, é algo que os jornalistas têm combatido bastante, dentro da própria, dos portais e tudo mais, eles têm ali grupos empenhados justamente nisso, em combater as fake news. É, e tem sido muitas fake news ultimamente, então é bem preocupante o momento histórico que a gente está vivendo nesse sentido, porque a internet acaba sendo boa e ruim, ela é muito boa porque a gente tem bastante informação, temos que saber filtrar, buscar fontes confiáveis, mas também é uma propagação muito veloz de informação que muitas vezes não são revisadas, não são fake news, então a gente está vivendo um período bastante complicado. O pessoal disse que o Sérgio Sacani está por aí. Olá! Oi, Sérgio! Sérgio! E assim, interessante que você falou sobre essa questão de buscar as fontes, né, é algo que eu costumo falar muito, assim, para as pessoas que me seguem, né, viu uma notícia, ficou na dúvida, né, viu uma notícia muito sensacionalista ali falando sobre asteroides, né, vai atrás, busca ali a fonte, a gente tem a facilidade hoje, né, de recursos que auxiliam quando você não consegue compreender de repente o inglês, né, você pode usar uma extensão que faz a tradução simultânea para você, não tem mais desculpas, né, então assim, ficou até fácil para detectar, para identificar se aquela matéria, se aquela informação é verídica ou não, né, basta que você gaste ali uns minutinhos, às vezes assim, gente, cinco minutinhos você descobre que não é nada daquilo, você vê a simulação, de repente lá, entra no site da NASA, eles mostram para você uma pré-visualização, uma simulação, para você ver que o asteroide vai passar bem longe da Terra, então você pode dormir tranquilo, né, e não ficar aí com medo, né, então assim, é importante verificar, fazer essa questão da verificação das informações, né. E um lugar interessante para as pessoas buscarem essas informações também são os sites das próprias universidades, os sites das universidades federais no Brasil, os sites de universidades estrangeiras que as pessoas conhecem, Harvard, MIT, aquelas que tem o edu.com, que seria de educação, né, que tem o endereço do e-mail, então já é, já começa a ser uma busca um pouco mais refinada, com um pouco mais de contexto dentro do que a gente está procurando da ciência e não qualquer blog ou site de procedência duvidosa que você digita ali no Google, às vezes são até os primeiros a aparecer, mas tomar o certo cuidado e pesquisar sites mais confiáveis já ajudaria bastante, né, a não propagar essas desinformações na internet. É verdade. E eu queria aproveitar e perguntar para você, Bruna, como a gente estava falando anteriormente da dificuldade de encontrar cientistas para falarem de ciência e se comunicarem com a imprensa, como você encontra os cientistas dispostos a falar lá no Papo Astronômico, aproveita e fala um pouquinho sobre o Papo Astronômico, o giro astronômico, é difícil encontrar cientistas dispostos a aparecer na internet, a fazer lives, porque não é uma coisa comum para a gente. Então, pode ser que muita gente não esteja disposto a botar a cara a tapa na internet, digamos assim. Sim, então, muito legal a gente falar sobre isso, porque, assim, eu tenho o Papo Astronômico, ele está no YouTube, mas o Papo Astronômico é um canal onde eu faço resenhas de livros, né, então ali eu faço essas resenhas. Já o giro astronômico é um projeto que surgiu há mais de um ano e é um projeto que tem justamente essa missão de aproximar ali, né, o público do cientista e também, né, a gente faz lives de bate-papo, a gente faz lives sobre astronáutica também, né, e sempre que a gente pode a gente leva um especialista lá e, assim, você já participou lá com a gente, foi super legal, né, a gente adorou, a gente amou a tua participação lá com a gente no giro astronômico e a gente fica, assim, muito feliz quando os cientistas, eles aceitam o nosso convite até hoje, todos que a gente convidou, né, que a gente fez ali o convite, aceitaram, então isso é algo, assim, muito bacana, porque a gente vê que há essa vontade, há essa disposição em colaborar, em passar ali algumas horinhas falando, né, sobre cosmologia, astronomia, a gente fala, a gente, inclusive, recentemente, a gente conseguiu levar no giro astronômico o Bernardinelli, que descobriu o cometa, né, o maior cometa descoberto no sistema solar, né, então ele aceitou o convite, ele estava lá nos Estados Unidos, né, e fez a transmissão aqui com a gente, então, assim, é algo, assim, incrível, a gente faz o convite, eles aceitam, a gente fica super feliz, a gente tem ali pessoas que gostam muito desse tema, né, os nossos, as pessoas que assistem, os nossos seguidores, né, ali do canal, nossa, assim, é gratificante, sabe, você passa ali duas, três, quatro horas conversando e nem vê que passou aquele tempo todo, sabe, então, assim, respondendo, assim, essa pergunta, nossa, a gente tem aceitação, né, de todos, a maioria, todos que a gente chamou, todos que a gente convidou, aceitaram o convite, e, nossa, a gente fica muito feliz, ali no Grupo Giro Astronômico, de levar, né, de trazer, aproximar o público, né, dos cientistas, porque ali, quando a gente tem um especialista, ali do nosso lado, a gente consegue fazer com que as pessoas façam perguntas mais específicas, né, sobre aquele determinado tema, então, esse tema é complexo, a gente não pode dizer que não é, porque é bem complexo, então, existem perguntas que são melhor respondidas por um especialista, inclusive, o Giro Astronômico tá aí, ó, comentando. Inclusive, quem não segue ainda, não perca mais tempo, segue o Giro Astronômico, as lives são fantásticas no YouTube, então, procura lá também o canal do YouTube, e é também uma fonte segura de informação, e se as pessoas quiserem falar e interagir mais com toda a bancada lá do Giro Astronômico, não deixem de seguir e passam lá no canal deles pra ter mais informação legal sobre astronomia e, enfim, sobre todos os assuntos relacionados ao universo. E fala um pouquinho também sobre o papo astronômico, que eu sei que você adora livros, eu vejo direto você postando livros de astronomia, e eu queria que você falasse sobre o papo astronômico e desce pros seguidores aí que estão assistindo a live, as pessoas, e que vai ficar gravada também pra quem quiser assistir depois, eu vou subir pro YouTube, gente, então, tem muita oportunidade pra ver essa live em outro momento. Top 5 livros de divulgação científica que você indicaria pra quem tá começando no assunto e por quê? Ai, que legal! Bom, tem o canal, né, o papo astronômico, é o meu canal lá no YouTube, eu sou apaixonada por livros também, essa paixão é desde pequenininha ali, né, que eu já falei pra vocês que eu era, assim, desde pequena apaixonada por livros, o meu tio, ele é professor de matemática e professor de física também, e aí, quando eu era pequenininha, eu nem sabia o que eu tava lendo, mas eu pegava, assim, os livros dele de física, e eu ficava, assim, sabe, copiando, lendo, eu adorava, assim, desde pequena. Então, essa paixão já é antiga, e aí, plena pandemia, a gente ali preso dentro de casa, sem poder falar com as pessoas direito, eu falei o quê? Vou fazer um canal lá no YouTube pra gente falar sobre livros. E foi assim que começou. E aí, a primeira resenha de livros lá no canal, eu até trouxe, tô com o livro aqui pertinho, foi esse livro aqui, ó, contando a história do Scott Kelly, é um astronauta da NASA, que passou quase um ano a bordo da Estação Espacial Internacional, ele ficou quase um ano longe de casa, e esse é um livro que eu indico muito pra quem tem interesse em astronautica, pra quem é apaixonado pelo espaço, né, pra quem quer saber um pouquinho mais sobre como é a experiência de estar fora do planeta Terra, né, pra você que quer saber sobre as consequências também de estar no espaço, pra você que é curioso e quer saber o que que acontece dentro da Estação Espacial Internacional, né, aquilo ali é um laboratório flutuante, né, Larissa? É um laboratório, então, é muito legal vocês lerem esse livro, recomendo muito, e ele foi o primeiro livro que eu fiz a resenha justamente porque, assim, por conta do contexto ali, que a gente estava vivendo naquela época de não poder sair de casa, então, essa analogia aqui com um astronauta que também não podia ir pra casa dele, não podia sair da Estação Espacial, né, então, é bem legal, vale a pena ser lido, tá? Astronauta Scott Kelly conta a história dele aqui, é um livro que eu li em pouco tempo, não demorei muito pra ler, e fica a dica. O isolamento, só te cortando um minutinho pra falar pro pessoal que o isolamento é um dos fatores mais importantes pesquisados pela NASA pra missões tripuladas ao espaço, porque a gente, né, os astronautas vão ficar em lugares confinados, isolados, e isso com certeza afeta a saúde mental das pessoas a bordo dessas missões, e é um dos problemas que a NASA investiga, inclusive, para uma possível missão tripulada a Marte, por exemplo, que levaria muito mais tempo do que isso, né, ida, estadia e volta. Então, esse é realmente um problema bem grave que a gente tem que tentar contornar se quiser ir pra mais longe no espaço. É verdade, e uma das questões que o Scott Kelly abordou nesse livro é a questão do isolamento mesmo, ele falou ali que não foi nada fácil, né, e também tem toda uma questão psicológica, né, que inclusive ele estava sendo um objeto de estudo, né, então, ele passou esse tempo todo lá também pra que isso pudesse ser mais entendido, né, como que o ser humano ia reagir durante tanto tempo assim, isolado, mentalmente falando. Agora, tem esse outro livro aqui, que é o Breves Respostas para Grandes Questões, do Stephen Hawking, e eu sou, assim, muito fã do Stephen Hawking, porque, pra mim, ele era isso que a gente estava falando aqui agora, o cientista que faz a divulgação científica, o cientista que fala sobre aquilo que é o objeto de estudo dele de uma maneira que o público consegue compreender e consegue se apaixonar, sabe, ele, pra mim, ele era assim, ele e Carl Sagan são, assim, os mestres, assim, pra mim, da divulgação científica, e eu sou apaixonada por ele. Toda a figura do Stephen Hawking é uma figura que inspira e que traz interesse, né, não só pela ciência, que ele era um excelente cientista, não só pela divulgação científica, mas pela própria história de vida dele, né, que acaba inspirando todo mundo, realmente, uma pessoa ímpar. É verdade, é verdade, ele tinha, assim, essa questão da superação de limites, né, e toda a história de vida dele é maravilhosa pra quem assistiu aquele filme A Teoria de Tudo, né, lembra, né, sabe bem, e pra quem não assistiu, fica a dica, assistam, que vale a pena, né, então esse livro aqui foi um livro que me ajudou muito a compreender de uma maneira bem rápida algumas questões, assim, que pra mim ainda eram de difícil compreensão, ou que era algo que, assim, sempre que eu tinha que falar sobre aquele tema, eu tinha que reler, e tal, então esse livro aqui, ele explicou bem, assim, assuntos complexos, e assuntos também que têm a ver com aquelas questões fundamentais, assim, né, do ser humano, né, então, assim, Deus existe, como que tudo começou, então ele já começa com algumas questões bem provocadoras, assim, né, sobre a existência de Deus, né, e tudo mais, e é um livro que chama muito, assim, a atenção por conta dessas questões, são questões fundamentais, assim, né, se a gente pode prever o futuro, o que que há dentro de um buraco negro, que eu acho que essa é uma das perguntas, assim, que todo cientista, quando conversa com alguém, assim, as pessoas podem perguntar, elas perguntam, não é isso? Todo mundo pergunta, todo mundo quer fazer perguntas sobre buraco negro, e aí ele aborda aqui algumas questões, né, sobre a sobrevivência aqui na Terra, né, quais são as principais ameaças, né, pro ser humano, e aí ele fala um pouquinho sobre inteligência artificial, ele fala sobre assuntos que estão em alta, então é um livro, assim, que vale a pena ser lido, ele é bem atual, assim, é bem bacana. Aí tem, eu vou deixar esse aqui por último, peraí, tem esse livro aqui, Extraterrestres, que é um livro que eu escolhi, ele não foi à toa, é porque eu sou muito admiradora do Salvador Nogueira, e, inclusive, eu queria um dia convidar o Salvador Nogueira pra ir lá no giro astronômico, porque eu acho que vai ser bem legal, a gente vai ter um papo, e, pra quem não conhece o Salvador Nogueira, ele é um grande divulgador científico, ele é um grande jornalista, né, de divulgação científica, e esse livro aqui foi publicado, né, ali pela Super Interessante, né, foi escrito pelo Salvador, e, é um livro maravilhoso, gente, Extraterrestres, Onde Eles Estão, e Como a Ciência Tenta Encontrá-los, ele tem essa capa muito linda, chama bastante atenção esse livro, e ele aborda alguns temas, falando sobre planetas que são iguais à Terra, a busca sobre esses, a busca desses planetas, né, como que ela é realizada, vai falar sobre o mistério dos discos voadores, então, assim, tem toda uma questão aqui que é bem legal, e ele é todo voltado, assim, para explicações científicas, né, então, isso é muito legal, ele aborda o tema de uma maneira muito séria, e, ao mesmo tempo, muito, assim, é sério, mas, assim, é bem, não é chato, sabe, é bem gostoso de ler, é muito legal, vale a pena, fala um pouco sobre como seria o voo interestelar, fala sobre aliens na história e na cultura pop, né, e o Salvador Nogueira, ele é super fã de Star Trek, né, como eu sou fã dele, eu sei do que ele é fã, ele é fã de Star Trek, então, assim, ele conta aqui para a gente, assim, tudo de uma maneira muito legal, e tem resenha também lá no canal, Papo Astronômico, sobre esse livro, quem quiser, só assistir lá no canal. E o Salvador Nogueira tem um canal no YouTube também, eu acho que é Mensageiro Sideral o nome do canal. Isso. Então, para quem se interessar, quem quiser ir atrás e assistir os vídeos também, é também um exemplo de um jornalista que faz uma boa divulgação científica, uma excelente divulgação científica, então, vale mencionar quem não conhece, eu acho difícil, mas quem não conhece, passa lá no canal dele do YouTube, Mensageiro Sideral. É verdade. Ele transmite também lançamentos de foguetes, e sempre que ele faz essas transmissões, assim, para mim, é uma aula, assim, sabe? Eu gosto muito. Bom, tem um livro que eu deixei aqui por último, que foi o último livro que eu li, é, o último livro que eu li voltava a esse tema, né? E é de uma pessoa que eu admiro muito, é uma pessoa que me inspira muito, que é o Marcos Palhares. Esse livro aqui eu ganhei do Fabrício Coulvero, e foi um presente dele, então, assim, esse livro, ele tem um significado muito grande, porque é um livro que eu queria ler já há muito tempo, e aí o Fabrício me presenteou com ele, e é um livro que, assim, me inspira, sempre que bate, às vezes, um desânimo por causa de alguma coisa, eu lembro de trechos que eu vi nesse livro. Então, nesse livro aqui, o Marcos Palhares, ele conta a história dele de vida, de superação, ele fala sobre a paixão dele pelo espaço, né, sobre o sonho dele de se tornar um astronauta, e como que ele fez pra realizar esse sonho, né, de voar num caça russo, e aí ele conta essa odisseia e várias outras coisas incríveis, assim, coisas que você, parece que só acontece em filme, mas a história desse cara aqui parece coisa de filme mesmo, né, e ele conta sobre a NASA, sobre um lançamento de foguete, assim, histórico, que ele foi lá assistir, e aí ele tem, ele fez uma dedicatória aqui, ó, então é um livro com dedicatória, esse livro aqui pra mim é muito especial. Um xodó. E, oi? Um xodó. É um xodó, é um xodó, e principalmente porque, assim, quem que me deu ele foi o Fabrício Colbert, e o Fabrício, ele foi a primeira pessoa que me convidou pra fazer uma live, e eu nunca tinha participado de live na minha vida, né, tinha só o canal lá, o Papo Astronômico, né, mas nunca tinha entrado ao vivo, e ele me fez o primeiro convite, e depois que ele fez o primeiro convite, aí eu comecei a gostar de participar de lives, e fui embora, e não parei mais, né, então eu devo muito, assim, ao Fabrício, o trabalho que ele faz, que é o trabalho, bate, o canal Bate Papo Astronômico, né, lá no YouTube, ele também é padrinho, né, auxilia lá, o Nicolinha Kids, né, então, pra galera que tá aqui assistindo, gente, confiram esses canais também no YouTube, que vocês vão adorar, isso se vocês já não conhecem, né, então fica aqui a dica. Eu quero chamar, chamar a Nicolinha também pra uma live, porque é uma inspiração, o Kids, pras crianças que se interessam, e o projeto, tudo muito interessante, então a Nicolinha já fica, e o convite na live, pra você, vem conversar com a gente aqui também um pouquinho sobre o seu projeto, sobre astronomia, sobre qualquer coisa que você quiser. E aproveitando que nós estamos falando sobre livro, eu também queria aproveitar pra fazer o jabá, né, gente? Quem não conhece O Universo Escuro, passa lá na Amazon, tem o link, se você colocar O Universo Escuro no Google, vocês acham o meu livro, é de 2016, e foi finalista do Prêmio Jabuti em 2017, então, quem se interessar por cosmologia que estiver aqui e não conhecer meu livro ainda, aproveita, passa lá na Amazon e compra o e-book, infelizmente, nós não temos mais livros físicos, estão esgotados, mas quem sabe, em breve, poderíamos ter uma segunda edição, não sei, e vem livro novo por aí também, viu gente, que já está pronto, e estamos esperando, estamos esperando desenrolar das coisas da vida, mas o livro já está escrito, então, esperamos que em breve ele estará na prateleira, então, só momento jabá para o pessoal que está assistindo a live. Está vendo? Já vou querer um livro novo, que bacana, que legal, inclusive, já acabei de acessar aqui, já vi aqui que está disponível para Kindle, né? Vamos saber, gente, é a próxima resenha do canal. Legal, e eu queria aproveitar para te fazer também uma pergunta que o Fernando fez lá nos comentários, o Fernando, ele é muito ativo aqui no canal, muito mesmo, e ele é escritor de ficção científica, até por isso que ele adora o tema, que é sempre inspiração para ele escrever os contos dele, e ele perguntou assim, como podemos mensurar a divulgação científica brasileira? Onde a divulgação científica é mais forte no mundo? Onde a divulgação científica é mais forte no mundo? É, olha, bom, assim, eu não posso te dizer exatamente, né, onde a divulgação científica é mais forte no mundo, mas eu posso contar um pouquinho da minha experiência como coordenadora do Asteroid Day, a gente teve uma colaboração muito grande e um trabalho incrível, um trabalho sensacional de divulgadores científicos aqui do Brasil. O Asteroid Day, ele é um evento global, né, ele é uma campanha global, né, realizada em todo o mundo para conscientizar as pessoas, né, sobre os riscos de impacto de asteroides, né, então, muito conteúdo gerado, né, para, nesse mês ali onde a gente faz o Asteroid Day que é em junho. E o Brasil, gente, ele ficou em primeiro lugar. Então, o ano passado também ficou em primeiro lugar e esse ano também, né, assume aí o posto de, né, o primeiro lugar, a posição ali em que mais foram realizados eventos falando sobre os riscos de impacto de asteroides. é bonito demais, gente, de ver o empenho dos divulgadores científicos aqui de todo o Brasil. E o Brasil é um país muito grande, é um país que tem muitos astrônomos amadores, é um país que tem muitas escolas que tem professores que estão engajados nesse tema, né, e também falar sobre asteroides é algo que pode ser aplicado em várias diversas disciplinas, é multidisciplinar, então, professores de várias matérias ali conseguem abordar o tema, né, então, isso também é muito bacana, a gente vê que a divulgação científica, ela está muito ativa aqui no Brasil, né, então, essa experiência que eu tive esse ano me mostrou isso, né, que países como Chile, Índia, né, que ocuparam ali a segunda, terceira posição, né, também estão de parabéns, mas o Brasil está em primeiro lugar. Então, assim, é bonito e se bem. Uma coisa que eu sinto muita falta na divulgação científica no Brasil, por exemplo, é uma maior inserção na televisão aberta, veja, nos Estados Unidos nós temos programas, não só televisão aberta, como televisão também, essas que são, né, pagas, que tem documentários, que falam mais sobre ciência, inclusive a Netflix agora tem sempre lançado programas, né, de divulgação científica, de alguma forma, séries, documentários, mas poucos protagonizados por brasileiros, cientistas brasileiros, e a televisão aberta também não dá muita muita ênfase nesse tipo de divulgação, só quando tem um satélite que é lançado, um foguete do Elon Musk ou coisas do gênero, a gente não tem, a última vez que eu lembro foi o Marcelo, o Marcelo Glazer no Fantástico na década de 90. não lembro de mais nenhum caso. É verdade, eu concordo. Eu concordo contigo, realmente, assim, a gente deveria ter um espaço maior, assim, na TV, né, porque ainda a TV tem um alcance muito grande, embora a internet seja um veículo aí de comunicação que atingiu massas pessoas, né, mas a TV ela ainda tem um papel extremamente importante, então deveria, assim, haver mais programas falando sobre ciência, a gente sabe que no Fantástico tinha aquelas, gente, era parte do Fantástico que eu esperava, então, assim, imagina quantas pessoas ainda não, são assim, não gostam daquela chamada, daqueles minutinhos, né, em que tem, assim, um conteúdo mais voltado para ciência, que fala sobre espaço, que fala sobre o universo, enfim, então, acho que tem também que ter mais espaço, sim, na TV, né, e talvez, quem sabe, né, se os divulgadores científicos se unirem e a gente propôs para uma emissora, gente, ó, eu topo. Eu também, já topei. Eu estava pensando esse tempo para trás, falei até com meu marido, a gente podia fazer a casa dos divulgadores científicos, não teve a casa dos youtubers uma vez? A gente se junta um fim de semana numa casa, não sei, no Rio ou em São Paulo, para produzir conteúdo e fazer colaborações e jogar na internet. Precisamos fazer a casa dos divulgadores científicos. Gente, que top! Eu amei, hein, eu já me candidato. Não é uma ideia legal? Muito legal, muito legal. Galera, comenta aí se vocês também querem. Já vamos montar esse ano aí. A gente já vai passar um final de semana numa casa e ficar fazendo conteúdo para vocês o dia inteiro. Nossa, eu amei. Já pensou? Que legal. Então, assim, é engraçado porque, assim, eu percebo uma coisa também que é muito bacana aqui no Brasil e no mundo deve ser assim também em outros lugares, mas a gente que faz divulgação científica, a gente inspira outras pessoas. aí as pessoas, elas gostam tanto de consumir esse conteúdo que elas começam a compartilhar e daqui a pouco elas estão produzindo conteúdo também, sabe? E isso é muito bonito de ver, sabe? Porque quanto mais divulgador científico a gente tem fazendo um trabalho bacana, fazendo um trabalho sério, buscando a informação ali de qualidade, com todas aquelas regrinhas, gente, sério, é tudo que o Brasil precisa, é tudo que a gente precisa, o mundo precisa disso, né? Então, é muito legal a gente sentir assim, essa, que contagia as pessoas, né? Que esse trabalho realmente, ele contagia outras pessoas. É verdade. O que eu sinto muita falta que eu falei da televisão aberta é como você mencionou, a internet tem um público muito grande, mas acaba que o nosso público de divulgadores científicos é um público muito nichado, que muitas vezes já tem um certo interesse pela ciência, então a gente acaba pregando para convertidos muitas vezes, né? O papel da televisão aberta seria entregar esse conteúdo para pessoas que talvez nem saibam que poderiam se interessar por esse tipo de assunto e atingir muito mais pessoas. Então, fica a dica aí para a televisão aberta, se quiser contratar eu e a Bruna para um programa, a gente está disponível. Com certeza! E assim, tem uma coisa que é muito legal, que eram aquelas experiências, não sei se você se lembra, assim, que no quadro da Eliana, por exemplo, tinha um quadro que eram algumas experiências de reações químicas, né? E aí aquilo é maravilhoso, as pessoas adoram esse tipo de coisa, as pessoas gostam de tudo que gera curiosidade, né? Que depois você pode fazer uma brincadeira e dar alguma explicação científica sobre aquilo de uma maneira divertida, né? Então, esse é o tipo de entretenimento que encaixa na televisão, que se encaixa para aquele público, né? E é muito bacana, é muito legal, fica a dica, né? Então, assim, é algo que dá para fazer e que o público em geral vai gostar, as crianças gostam, né? É algo que dá para atrair muitas pessoas e é um conteúdo de valor, é um conteúdo de conhecimento, né? E inspira novos cientistas, porque a maioria dos cientistas que eu conheço, conheço bastante, até quando eu trabalho nisso, nós fomos inspirados por divulgação científica na infância. Então, essa foi a inspiração que a gente, nossa, quero virar um cientista. Eu via muito o Stephen Hawking, o trabalho do Stephen Hawking foi um dos mais inspiradores para mim para brotar essa sementinha da ciência dentro de mim. A Super Interessante também teve um papel fundamental, a revista, a Galileu, depois, a gente já era um pouco mais velha. Então, a divulgação científica, realmente, ela produz cientistas para a sociedade. É verdade. Nossa, é verdade. Agora você falou sobre a Galileu e é verdade, ela teve um papel, assim, ela tem ainda, né? Tem um papel muito importante, assim, inspira muitas pessoas, né? Então, assim, a divulgação científica, ela tem um papel muito importante na sociedade, né? Tem um papel muito importante mesmo e a gente tem que levar a sério, né? É algo que tem que estar mais próximo do público, né? De todos os públicos, não só do nicho, né? Não só desse nicho, assim, né? A gente tem que furar essa bolha, atingir todo mundo, né? Atingir mais pessoas, encantar mais pessoas, atingir as crianças também, que eu acho que muito começa lá na infância, né? Então, realmente, a gente tem que persistir nisso aí. Ai, Bruna, tô muito feliz que você aceitou o convite pra participar aqui do Bariogênese na nossa live. Foi um prazer ter você aqui, sempre que quiser eu estou à exposição, vamos fazer a casa dos divulgadores científicos, vamos fazer uma listinha de nomes. e eu quero finalizar que você falasse um pouquinho mais dos seus canais, divulgasse o seu trabalho pra quem ainda não te conhece, eu vou subir esse vídeo também no YouTube, então é a hora de você fazer sua propaganda e que as pessoas vão lá seguir a Bruna porque o conteúdo é top. Então, obrigada, né? Obrigada mais uma vez aí pelo espaço, por esse bate-papo aqui que foi tão legal, tão produtivo, quero agradecer também a todo mundo que esteve aqui com a gente e que deixou aí os comentários do meu amigo Lucas, ele é jornalista e ele me entrevistou, fez uma matéria, ele falou ali tive o prazer de entrevistar essa menina inteligente de muito sucesso. Nossa, Lucas, obrigada. Obrigada a todos que vieram aqui assistir a gente e eu queria deixar pra vocês aí que ainda não conhecem o Papo Astronômico lá no YouTube, é o canal onde eu faço as resenhas de livros e em breve eu tô preparando alguns conteúdos também que é mais falando assim sobre algumas notícias e tal, né? Deixando um pouquinho também a questão não só dos livros mas falando também sobre outros temas. Então, sigam lá, se inscrevam, Papo Astronômico. Tem também o blog que é o papoastronômico.com.br e o Giro Astronômico que é onde a gente faz ali as lives muitas vezes com convidados especiais então se inscrevam também no Giro Astronômico quero inclusive mandar um beijo aqui pro Denis pra Angel pro Eninho e pro Marcelo Space que estão sempre com a gente lá pro Luiz Leão também são pessoas que estão sempre com a gente lá no Giro Astronômico e fazendo esse trabalho maravilhoso de divulgação científica. Bruna, obrigada. Obrigada a todo mundo que ficou com a gente até agora. Eu achei que era muito tarde esse horário pra live mas eu lembrei que a maioria que gosta de astronomia então tem que ficar acordada até mais tarde um pouquinho. É verdade. Eu agradeço imensamente a você por ter não só por ter vindo aqui falar do seu trabalho mas pelo seu trabalho de divulgação científica pela relevância do que você vem se propondo a fazer não só você mas todos os colegas lá que interagem no Papo Astronômico no Giro Astronômico é um prazer ver vocês live eu acho muito legal eu já eu já participei de participei assim como ouvinte né de algumas lives do canal então sempre muito instrutivas sempre muito muito interessantes então eu parabenizo muito vocês por esse empenho em divulgar ciência a gente sabe que não é fácil muitas vezes esse trabalho de divulgador científico mas vocês estão desempenhando com excelência então meus parabéns e muito obrigada pela presença aqui no canal ai obrigada obrigada de coração e que agradeço gente boa noite beijos e até uma próxima boa